Olá a todos, eu sou o professor Rodrigo Stanislaw Zuck-Grande, sou professor de odontologia, de cursos de graduação e pós-graduação. A partir de hoje nós vamos inserir alguns posts via Dental Channel do trabalho que está sendo realizado por nós professores a respeito de alguns assuntos específicos. O assunto de hoje, a dica de hoje seria como você retira e faz o acabamento pós-tratamento ortodôntico. Imaginem a seguinte situação, nós temos aqui um aparelho estético colado em época de finalização, no qual a gente vai acabar retirando e fazendo o acabamento prévio, para que esse dente não fique com restos de resina colado sobre a sua superfície. Começamos com o próprio aplicador de Elastic a desmontar esse aparelho. Desmontamos os elásticos, desmontamos o fio, utilizamos alicates próprios para que ele seja retirado o bracket, posteriormente tiramos as bandas, de maneira que vamos ter um panorama geral do nosso, da nossa retirada do aparelho. Notem vocês, por exemplo, no dente 22, os restos de resina que ficaram aderidos na superfície dental. Pouca resina no dente 21, no dente 11 também pouca resina. Observem no dente 22 a quantidade de resina que ficou na superfície distal desse dente. Agora aqui nós temos uma chamada um pouco panorâmica. Vejam toda a área da região inferior como ficou com extremo excesso de resina. Agora a dica, utilizamos purpurina. Purpurina pode ser dourada, pode ser aprateada, não tem problema nenhum. O fato é, nós vamos utilizar na superfície vestibular dos lindos, nós vamos acabar pintando essa superfície, pintando de maneira que a gente consiga visualizar perfeitamente aonde está a nossa resina, pintar, ou seja, nós vamos utilizar as nossas pontas diamantadas e nossas pontas multilaminadas exatamente nessa região. Começamos com uma ponta multilaminada com alta rotação, não esquecendo nunca da irrigação. Uma vez que a gente faça esse acabamento prévio, nós vamos ter esse panorama. Panorama que já nos dá um aspecto de conforto muito menor. Olhando para a parte inferior, agora nós temos as demarcações, exatamente aonde nós temos que, com cuidado, obviamente, fazer essa remoção. Uma vez que a gente use e utiliza essa ponta diamantada, vamos passar para discos de acabamento. Nós temos uma sequência de discos de acabamento que a gente pode acabar utilizando com a face invertida. Utilizamos uma granulação um pouco média, depois uma granulação fina. Uma vez que os discos estão sendo utilizados, podemos agora passar para taças de borracha. Essas taças, dependendo do fabricante, nós temos várias sequências. Para o nosso fabricante, nós temos aqui uma taça verde, com uma granulação média. Nós temos uma taça salmão. Uma vez que a taça seja utilizada, o próximo passo vai ser uma escova DIF. Escova DIF, que contém alguns óxidos na sua superfície, que vai começar a dar o brilho, devolver o brilho para o esmalte do seu paciente. Após a escova DIF, temos apenas um disco de feltro montado. E finalizamos com um disco de enamelize. Esse disco vai devolver a lisura, vai devolver o brilho do seu paciente. Vejam, agora, o aspecto final do nosso acabamento e do nosso polimento prévio. Note a superfície vestibular dos dentes, praticamente sem resina. Tanto superior como inferior. A postagem do antes e a postagem do depois, o que geralmente nós, ortodontistas, temos que chegar num resultado parecido com esse. Associação Brasileiro Associação Brasileiro